Adoração. Ah, então vamos ter cinco cultos falando sobre louvor, sobre música? Não. Também. Mas não. Nós confundimos duas coisas. A nossa adoração, que é o nosso jeito de viver e tudo o que fazemos, com o momento específico onde nós cantamos. Mas é óbvio que no momento em que estamos adorando com a música, estamos adorando. Também o estamos adorando. O louvor que é devido a Deus é expresso também através dessa música. Mas aonde ele nasce? Por que o fazemos? Em João, no capítulo 1, um texto que você conhece bastante, João, capítulo 1, a partir do primeiro verso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dEle. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dEle, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dEle agora, e diz, Esse é de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Que incrível. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João Batista diz, eu venho para falar dEle, para apresentá-Lo, mas eu preciso dizer que Ele é antes de mim. E João Evangelista diz que desde o princípio estava com Deus, e nada do que existe teria existido sem Ele. Nós chamamos isso do verbo, o Cristo, pré-existente. Sempre foi Deus e sempre existiu. Dependeu de um calendário para que nós o conhecêssemos, e víssemos a glória de Deus entre nós. Mas apesar dEle ter nascido na barriga da Maria, foi Ele quem criou Maria. Foi Maria que veio dEle, não Ele que veio dela. Ele é Deus. Ele entra na nossa existência, e vemos a glória do Deus pré-existente diante de nós. Vemos o Deus que nos cria, agora nos ensinando. E mais, pagando o preço da nossa própria morte. Porque se Deus cria o homem e lhe dá a vida, e o homem nega a Deus, o homem nega a vida. Porque a vida é o próprio Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Por que o salário do pecado é a morte? Por que Jesus deveria morrer por nós? E qual o sentido? É só para a gente ficar com dó e dizer, ah, coitado, Ele morreu na cruz, coitado. Vamos na igreja lá orar para Ele. Por quê? Poxa vida, como Ele sofreu. Como se nós apenas tivéssemos condoídos. É essa figura que fazemos dEle? Não. A verdade é que Cristo é a própria vida de Deus. Porque nele estava a vida, dada por nós. Você poderia dizer assim, então quer dizer que nós existimos porque a vida é o próprio Deus. É, sim. Mas o fato de nós negarmos a Deus significa que estamos negando a vida? Sim. A vida é eterna? Sim. A vida é eterna. Eterna para quem é de Deus. Eterna na presença de Deus. Para todos que confessam a Cristo. Todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. não porque nasceram de carne e osso. Não. Mas porque nasceram do Espírito. A vida verdadeira só pode subsistir em nós porque nós o temos como doador da nossa vida. na verdade nós já a perdemos. O relógio corre contra cada um de nós. Porque essa é a angústia do ser humano. É porque a gente tem bastante coisa para fazer nesse mundo. Nós temos muita coisa para resolver. Essa semana no trabalho temos os nossos projetos. Estamos reformando a nossa casa. Nosso filho está na faculdade. A gente está estudando. A nossa vida ela está sempre cheia de motivos que nos mantêm vivos. Pessoas que entram em profunda depressão porque descobrem que nada disso tem valor ou sentido. Nada mais o alegra. Eu tenho uma grana. Legal. Saiu um filme novo. Já andou nesse carro? Você viu aquela mina? Tem um site cheio delas. Que tal esse sapato? Gente que não vê sentido na vida através desse monte de coisas que existe na nossa vida. E a gente quer entupir essa pessoa de remédios. Bom, vai ajudar. Garanto a você. Por experiência própria. Ajuda muito. Ajuda muito. Porque afinal de contas ele está doente. Mas eu já cheguei a me perguntar se o depressivo está doente ou se sou eu que estou doente. Talvez ele esteja ruim por a descoberta. Mas ele é um cara completamente cheio de razão. Porque ele se deparou com a mais triste realidade da vida. Ela não tem sentido algum. Ninguém aqui escolheu entrar nesse mundo. Mas depois que entra passa todos os dias angustiado sabendo que uma hora vai acabar. Mas porque temos tantas coisas nessa vida a gente nunca pensa nisso. A não ser quando a gente vai no velório de alguém e por alguma fração de segundos seja quando fala um pastor ou quando fala um padre ou alguém faz uma oração ou quando se desce o caixão que a gente pensa que uma hora vai chegar a nossa hora. Mas a gente rapidamente quer pensar no celular já puxa um joguinho porque nós anestesiamos a nossa consciência para tentar dar sentido àquilo que não tem sentido porque a vida em si não é vida. A vida estava nele e ele era a luz dos homens. O salmista disse que a nossa vida tem 60, 70 anos o que passa disso é canseira e enfado. E o Rudi lembrou aqui o que disse Paulo que melhor mesmo é estar na tua presença Senhor melhor mesmo é estar contigo é isso que é bom porque o Senhor é a vida. E na perspectiva cristã que é a verdade de Cristo e a verdade da vida é de que a vida está nele. E o sentido da nossa vida mesmo tendo todas essas coisas que nós possamos ter não está em nenhuma delas mas no fato de que ele nos deu vida porque nós ainda que respirando e teclando estamos mortos mortos porque negamos a vida. A religião é um negócio muito chato e tem gente que acha que crer em Deus é ter uma religião. Essa é uma outra anestesia para tentar fazer a gente esquecer do final e nos iludirmos de que temos um bom fim mas a verdade da vida é Cristo dentro de cada um de nós por isso somos irmãos e por isso temos essa louca vontade e alegria inexplicável de simplesmente estarmos juntos celebrando e cultuando ao nosso Deus. A admiração é um prazer é ou não é? Quando você olha uma coisa que você admira você fala olha que coisa como é lindo isso a admiração é um prazer o mar eu morei no Rio é uma cidade bonita pelo menos ali na Orla é muito bonita e tinha um mirante no Leblon e quando eu ficava meio cheio assim com a cabeça cheia eu ia lá no final da tarde parava o carro pedia um suco de qualquer coisa e só de você sentar e ficar olhando as pedras você fala como isso é bonito um quadro um filme né quando você encontra a pessoa que você de verdade ama e vai gastar com ela a sua vida e você fica admirando ou como eu brinquei aqui quando você está no quarto com a sua esposa e um dos filhos abre a porta o que você precisa de estímulo externo pra dizer ó entra aqui cada um deles tem um apelido você já chama pelo apelido já começa por aí quando ele abre a porta e chega da escola você abraça e dá um beijo quando você está numa festa chata ou numa reunião que você não queria estar e você fala puxa o fulano falou que vinha ele é seu amigaço só tem sentido estar ali porque ele vai estar lá senão você nem iria aí você fala caramba ele não vem eu vou ter que ficar aqui aguentando esses caras dali a pouco ele chega cumprimentando você fala puxa ainda bem senta aqui cara senta aqui parece aquela pessoa a amizade dela ilumina aquele lugar a admiração é um prazer nós achamos que a adoração é a música e aí duas coisas estranhas acontecem a primeira é que você vem pra uma reunião esperando que algo externo motive você a cantar seja a pessoa que está aqui na frente tentando dizer vamos gente vamos cantar e você fala por que vai cantar não quero cantar mas talvez se tocar aquela música que você gosta e que um dia você chorou porque Deus falou com você através dela aí quando toca o primeiro acorde você aleluia ou a gente compra o CD daquele cantor ou daquela cantora porque alguém disse que dentro daquele plástico aquele negócio tem um poder ali e quando você põe no carro o alto-falante como se fosse esses negócios que jogam perfume e você aleluia a gente crê nisso nós comercializamos o sagrado aqui tem poder aqui tem unção compra isso aqui eu quero me dá dois então vou ouvir duas vezes se eu piratear a unção vai vai lógico que vai então eu vou na conde de sarjetas comprar pra mim um piratão e tem a segunda coisa interessante que somos nós que estamos aqui em cima ou pregando ou tocando tentando fazer alguma coisa pra ver se você pega no tranco né pra ver se o bagulho anda vamos gente vamos cantar põe algumas pessoas com dança e passa aqueles panos irmão já fiz muita besteira na vida confesso todas irmão já preguei abobrinha já cantei abobrinha ainda caço isso ainda ainda faço mas dançar não com os panos não e tem aqueles que são os toreiros né e a plateia aleluia aleluia e a gente vai empurrando e sopra o fole vai sanfoneira mais alto mais alto pula e o povo suado de pé vai grita a gente vai enchendo o balão até ele estourar mas eu volto a perguntar pra você precisou de alguma coisa dessas quando o seu filho abriu a porta precisou de alguma coisa dessas quando aquela pessoa entrou e iluminou aquele ambiente precisou de alguém soprar alguma coisa de fora pra te estimular a amar e a ser grato por que que nós queremos fazer isso na nossa relação com Deus por que que a gente acha que só sente a presença de Deus se for com aquela música mas eu não gosto desse cantor eu gosto daquele cantor e quando ele fala aquela frase e faz aquele negócio e Deus só fala comigo quando tem aquele pastor aquele pastor é quando aquele cara por que que eu e você sempre somos estimulados de fora somos um frankenstein esperando o doutor dar aquele choque e a gente vira a vida com os pinos cheio de pedaços evangélicos houve uma coisa aqui veio um programa ali foi em 4, 5 igrejas pegou isso aqui aqui leu não sei o que ali ganhou o livro não sei o que pegou o cd de não sei quem e vivemos pescando coisas externas montamos um frankenstein recebemos um choque e achamos Deus está aqui comparamos o espírito santo que habita em nós com o ciricutico com uma eletricidade que passa eu não gosto de pregar comportamento de ficar falando o que você pode e o que você não pode mas eu preciso dizer pra você algumas coisas que me chamam a atenção me chama a atenção quando alguém é disperso não que me incomode cada um é cada um mas é tão precioso o fato da gente estar aqui é tão precioso gente de tantos lugares diferentes com cabeças diferentes com culturas diferentes com idades diferentes com experiências profissionais diferentes com educações diferentes vindo de lugares os mais estranhos tem gente aqui que é estrangeiro gente que é brasileiro gente que vem de outro estado casado solteiro viúvo separado mas todos nós temos alguma coisa em comum lavados pelo mesmo sangue filhos do mesmo Deus e que celebramos e que celebramos aquele que nos chamou das trevas pra sua luz esse é o grande mistério que Paulo diz o grande mistério da vida é Cristo dentro de nós e a esperança da vida eterna que esta é a vida a esperança do eterno viver com ele e o mistério de Deus revelado ao mundo por que que a gente é assim porque ele habita em nós e todas as religiões do mundo partem do mesmo princípio eu trago uma oferenda e o Deus a divindade me contempla a fé cristã é a única que faz o inverso ele se fez sacrifício por mim e agora eu vivo nele por ele e pra ele e ele vive em mim e a vida que eu vivo nesse corpo eu vivo pela fé nele e por causa deste sacrifício eu vivo por ele pra ele e com ele e ele em mim e tudo que eu faço eu faço em gratidão a ele eu não preciso de nada externo que me estimule não é a pregação de um pastor apesar de que isso é uma grande bênção não é a voz da menina que canta apesar de ser muito linda e nem a música do fulano apesar de nós cantarmos e amarmos mas tudo parte de dentro pra fora essa é uma experiência que não se pode produzir externamente e é uma eterna gratidão a nossa maneira de encarar a nossa existência é a mais pessimista possível o que significa isso? que a gente sabe que a gente é ruim é assim senhor vou dizer a verdade eu não estava nem aí com o senhor estava nem aí com a vida de deus quero nem saber de deus quero nem saber de verdade de deus nem de bíblia nem de oração que se dane quero viver a minha vida do jeito que eu quero viver se o senhor me fez o senhor me criou o senhor se dane também não quero nem saber eu não acredito nisso papo de jesus que morreu sei lá se morreu ele que se dane também meu deus é isso aqui se eu estou com o bolso cheio eu faço o que eu quero o quanto eu e você somos capazes de admitir bem pessimisticamente a nossa realidade a gente não está nem aí com ele e ainda assim ele morreu por nós e nisso prova deus o seu amor para conosco em que cristo morreu por nós e nós éramos pecadores então quando eu olho para mim para minha própria vida para dentro do meu lar para aquilo que não para as coisas que ele fez ao meu redor apesar de que ele faz não para as coisas que ele me deu apesar de que ele dá mas para tudo que ele produziu dentro de mim o coração que eu tenho a mente que eu tenho a minha espiritualidade que faz sentido nos dias de hoje que foi plantada por ele a vida eterna e o mais precioso o perdão do meu pecado porque a nossa fé parte do princípio mais pessimista de que eu e você não fizemos um sacrifício para que deus nos abençoasse ele fez um sacrifício por mim e eu sempre o desprezei por isso eu não tenho vida a adoração está profundamente ligada a essa consciência em 2 Coríntios 5,18 Paulo diz ora tudo provém de deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber olha que incrível deus estava em cristo reconciliando consigo o mundo ali naquela cruz ele estava ali era para eu e você estarmos morrendo porque nós o negamos aliás não só o negamos desde o Éden aqueles que o colocaram na cruz também o negaram ali estava representado toda a nossa negação e nosso pecado mas ali estava Deus dizendo eu morro a sua morte e te abro um caminho de vida ele estava ali trazendo de volta e reconciliando consigo todo o mundo por isso somos embaixadores em nome dele como se deus exortasse e falasse a esse mundo por nosso intermédio ele está em nós e em nome de cristo pois rogamos que vocês se reconciliem com deus aquele que não conheceu o pecado deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça por deus senhor esse fato já é suficiente para dizer obrigado a minha atitude de adoração e de gratidão é um sentimento eterno e uma atitude eterna de gente que reconhece o que o senhor fez por nós efésios 2 1 ele vos deu vida e vocês estavam mortos nos delitos e pecados nos quais andavam antes outrora segundo o curso deste mundo não estava nem aí com ele segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais mas deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou estando nós mortos nos nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar no futuro a suprema riqueza da sua graça e a bondade para conosco em Cristo porque pela graça de novo vocês são salvos mediante a fé mas isso não vem de vocês é um dom de Deus não são obras para ninguém se gloriar para que ninguém se glorie isso é fantástico irmão alguém que acha que Deus lhe dá vida ou lhe abençoa porque ele deu uma oferta e fez um sacrifício essa pessoa jamais viverá em adoração porque se eu paguei a minha parte e Deus fez a dele o máximo que eu tenho é uma dívida é uma dívida ética o pastor Neu Barreto fala isso tem uma dívida ética fiz a minha parte você fez a sua muito obrigado eu paguei aqui no caixa e retirei o pacote obrigado mas eu não tenho uma profunda gratidão afinal de contas eu paguei gente que não se sente perfeitamente culpado ou completamente culpado e acha que o sacrifício de Cristo não é único e suficiente e vive fazendo os seus não é um cristão e se você acha que a tua vida está como está porque você dá pouca oferta faz pouco jejum e ajoelha pouco é porque você ainda carrega na tua cabeça a ideia de que é o que você faz que te abençoa e não o que Cristo fez por você mas foi o que Cristo fez por nós que nos torna completamente devedores eternamente devedores por isso eu o adoro e eu não tenho como agradecer e eu não tenho o que fazer para agradecer e ele não quer que eu faça ele quer que o meu coração seja cheio dele ele quer que eu me renda para ser perdoado pelo preço que ele já pagou por mim se eu torno a minha vida de adoração e gratidão dependente de alguém que prega alguém que canta da música tal ou de um local eu estou muito distante da consciência de que ele é senhor e de tudo que ele fez por mim eu consigo acordar de manhã feliz porque meu time ganhou ontem eu consigo acordar feliz e radiante porque a mina que eu gostava disse sim para mim eu consigo acordar feliz porque eu comprei uma cama nova ou porque eu estou num novo apartamento eu consigo descer o elevador cheio de pompa com os meus vizinhos porque lá na minha garagem tem um um carro novo que essa bosta de dinheiro dá para a gente a gente só não consegue ter uma gratidão eterna pelo que Cristo fez por nós na cruz não porque é um coitado que eu devo ter dó mas porque ele é o senhor criador de todo o universo e que me amou primeiro mesmo eu o tendo negado e que se entregou na cruz no meu lugar e eu deveria me levantar todos os dias dizendo obrigado meu Deus obrigado pela tua obra obrigado pelo teu sangue obrigado pelo teu perdão obrigado pela tua salvação obrigado pelo verbo de Deus Cristo que habita em mim e transforma o meu ser minha mente minha alma obrigado senhor porque mesmo eu sendo um pecador o senhor me amou primeiro obrigado porque eu tenho a chance de viver a minha vida anunciando o mistério de Deus que está dentro de mim e obrigado porque num mundo perdido meu Deus eu consigo criar os meus filhos num princípio verdadeiro de vida obrigado porque eu vou me encontrar com o senhor quando meus olhos se fecharem nessa vida e obrigado senhor porque eu não sou um produto no meio desse mercado eu não sou eu não sou um produto de sexo pra ser comprado eu não sou um consumidor de porcaria pra ser amado eu não sou alvo de uma propaganda ou de uma campanha de marketing eu não sou gado apenas pra ser jogado de um lado pro outro obrigado porque o mundo me vê assim mas o senhor olhou pra minha dor eu era um publicano e o senhor me chamou eu era uma prostituta e o senhor disse quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra eu era um leproso e o senhor me tocou eu era só e o senhor se aproximou eu era mulher e samaritana e o senhor me ouviu e me preencheu com teu amor eu era estrangeiro nu pobre era uma ovelha sem pastor tava me enchendo de tudo que esse mundo tem pra entorpecer a minha vida eu tava neurótico perdido prisioneiro e escravo de tudo que existe numa vida inexistente e através de cristo o senhor me deu vida obrigado jesus muito obrigado o que darei eu ao senhor pelos benefícios que ele me tem feito o que que eu posso fazer beberei o cálice da salvação diz o salmista vou cantar a tua glória aonde eu tiver porque eu entendo que a adoração hoje é um estado antes vivia num total estado de rebeldia de vazio distanciado de deus cheio de qualquer coisa menos dele mas quando eu o encontrei e nele estava a vida e ele é a luz dos homens e eu me encontrei comigo mesmo com a miserabilidade da minha humanidade e me rendia a ele ele fez morada aqui e o que era velho se passou e tudo se fez novo e agora eu não consigo parar de pensar em você desde a hora que eu acordo de manhã quando eu desço o elevador pra pegar o meu pois é ou carro novo ou Uber ou o táxi ou ir a pé isso pra mim já não é mais importante porque agora a minha vida toda e tudo que eu faço é pra tua glória se eu tenho ou não tenho se eu vou ou não vou se eu dou a mão pra um ou cumprimento o outro eu vivo num estado de adoração você não vem aqui aos domingos pra que alguém com uma música que é uma pregação te estimule a agradecê-lo isso acontece acontece comigo também eu não posso dizer pra você que eu vivo 24 horas flutuando claro que não mas sempre alguma coisa bate e eu falo opa não posso me esquecer de tudo o que Cristo fez por mim por isso que o domingo é o dia que a gente vem pra fazer desse lugar em comunidade uma macro manifestação do que acontece no particular comigo a semana inteira a semana inteira eu agradeço a semana inteira eu adoro tudo que eu faço é pra sua glória e quando eu chego aqui eu encontro um monte de outras pessoas que foram tocados pelo mesmo Deus ainda que tenham seus anseios e suas dores e suas lutas porque todos nós as temos eu também tenho mas a gente se abraça pra dizer é bom a gente tá nas mãos do nosso Deus ele é bom e sua misericórdia dura pra sempre e quando começa a tocar uma música não é pra fazer uma hora pra gente ir chegando não não é pra dar tempo de encher o salão não não é pra tentar me acalmar não é uma terapia ou não é um estimulante pra eu cantar que sou vitorioso e vou ganhar sempre e sair daqui batendo no peito e falar rapaz você é o cara não é pra isso é pra que eu diga a ele tudo o que tá dentro de mim não de fora pra dentro mas de dentro pra fora porque tudo ele fez por mim nós vamos encerrar vou pedir pro pessoal da banda vir pra cá encerrar no gerúndio né encerrando mas eu queria ler com você Apocalipse capítulo 15 a partir do verso 2 quem é que consegue quem é que consegue ficar parado diante de alguém ou algo que te causa tremendo espanto e admiração eu pelo menos humanamente falando quando eu vejo um amigo querido alguém que eu amo imediatamente eu bato o olho e fala pô você quem quem consegue quem consegue saber que vive na presença dele todo o tempo sem dizer Senhor o Senhor está aqui mesmo nas horas mais difíceis quem não reconhecerá que ele é Senhor quem não glorificará o nome de Deus tendo conhecido a si próprio como pecador e a ele como sacrifício e doação e vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta da sua imagem e do número do seu nome que se achavam em pé no mar de vidro era a visão de João tendo arpas de Deus e entoavam o cântico de Moisés o servo de Deus e o cântico do cordeiro dizendo grandes e admiráveis são as tuas obras Senhor Deus Todo Poderoso Justos e verdadeiros são os teus caminhos ó Rei das nações quem não temerá e não glorificará o teu nome ó Senhor pois só tu é santo e por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos quem consegue fazer da sua vida apenas um estímulo externo ou depender de um empurrãozinho de um grito ou de um emocionalismo produzido externamente sendo que o rei das nações o rei das nações habita em nós e está entre nós sabe irmãos eu me lembro de alguns momentos vários de presenciar um auditório derramado em lágrimas em cânticos mas geralmente não era em adoração como não era tudo música da igreja eu sei o compositor era evangélico até conheço e foi dentro de um culto sim eu estava lá dentro é que geralmente o que faz a gente chorar e cair de joelhos são aquelas músicas que dizem quem eu sou o que ele fará meu milagre vai chegar ele vai honrar a minha vida minha vingança tem sabor de fé eu vou perseguir o inimigo e vou destruí-lo e destrozá-lo vou trazer de volta o que é meu e vou dizer a você que é genuíno o teu anseio por ver a sua vida resolvida afinal de contas ele é nosso pai e é diante dele que apresentamos nossas petições mas é incrível como nos derramamos quando tudo fala e conspira a favor dos nossos desejos mas dificilmente choramos declarando que ele é bom e que o rei das nações é rei reconhecendo que dependemos dele em apocalipse 5 1 diz vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora todo selado com sete selos e vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos quem vai abri-lo e desvendar o que vem pela frente e nem no céu nem sobre a terra nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro nem mesmo olhar pra ele e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar pra ele todavia um dos anciãos me disse não chores eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos então vi no meio do trono dos quatro seres viventes entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto ele tinha sete chifres bem como os sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra veio pois tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono e quando tomou o livro os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos e entoavam um novo cântico dizendo digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo tribo, língua povo e nação para o nosso Deus e os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre toda a terra e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares proclamando em grande voz digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder a riqueza a sabedoria a força a honra a glória e o louvor digno é o cordeiro que foi morto de receber para ele todo o poder riqueza a sabedoria a força a honra glória e louvor e louvor s da uma port via a riqueza e olha